Vou falar agora do caso da menina Mariana, morta em Cristinápolis. Você acompanhou todos os detalhes dessa notícia muito triste aqui no Balanço Geral, infelizmente. Anteontem, na madrugada de anteontem, um grupo de criminosos entraram na casa dela para cobrar tráfico de drogas. Segundo a polícia, como não encontrou a pessoa que ele queria, o pagamento que ele queria, matou uma criancinha de oito anos, uma jovem menina, uma menininha, uma criança, oito anos. A gente mostrou aqui a foto dela, infelizmente. De lá para cá, a polícia agiu rápido, a polícia agiu rápido, teve confronto, um deles morreu, outros foram presos. Vamos ver. As informações que a gente tem para passar até o presente momento é que nós já temos um saldo de dois presos no início da operação, a Maiara e José da Hora, membros da quadrilha e traficantes também. A morte do Leozinho depois de efetuar disparos contra equipes policiais, acertar inclusive um policial militar numa tentativa de capturá-lo na cidade de distância. A prisão também do Denison, que é o líder dessa quadrilha, comprovadamente líder da quadrilha. A gente já tem elementos que não deixam dúvidas sobre isso nos autos do inquérito policial. A prisão também do Nando, cuja participação está sendo apurada, mas as informações preliminares dão conta de que realizava pequenas tarefas em troca de droga. E, no momento, nós estamos procurando o Batata. O Batata teria sido também, junto com o Leozinho, um dos executores. E a gente espera apresentá-lo à justiça criminal o mais rápido possível para que ele responda por esse crime bárbaro. Se você tiver alguma informação do Batata, o pessoal aí da região sul, centro-sul do estado, você aqui da capital, o Grande Aracaju, você que souber, que estiver assistindo agora e viu a foto do Batata, ligue. Diz que denuncia 181. Diz que denuncia 181. Diz que denuncia 181.